O presidente do PROCON no Maranhão explica que entre as providências para combater as cobranças consideradas abusivas nas contas de água dos municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, está a redução nas cobranças a partir do dia 1º de dezembro, além de outras medidas. Nós realizamos uma série de ações e hoje nós já conseguimos visualizar algumas dessas conquistas, como por exemplo a redução da tarifa para o valor de R$ 21 e ainda a opção de seis datas de vencimento. Naquela época a empresa não disponibilizava essa variedade de datas para vencimento. Na justiça existem duas ações civis públicas movidas contra a Odebrecht pelas promotorias de justiça de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, que por enquanto não querem se pronunciar sobre o assunto. Além disso, na semana passada o Ministério Público Federal no Maranhão recebeu denúncias sobre a situação nas duas cidades e a Procuradoria da República também não quis falar sobre o caso. Mas apesar disso, a empresa Odebrecht rebate as acusações da população dos dois municípios. O diretor alega que não há cobranças indevidas. Ele explica por meio de gráficos que a quantidade de tarifas com altos valores representa apenas 2% de um total de 50 mil contas emitidas e que mais de 80% estão em um patamar com valores de até R$ 43,50. O valor, a primeira faixa inclusive, nós temos a quarta menor tarifa do Nordeste. Então, ou seja, a pessoa que consome até 10 mil litros, ela paga R$ 21,60. E quando nós fazemos uma estratificação de todas as contas emitidas, que são aproximadamente R$ 50 mil mensalmente, nós temos apenas 2,2% dessas contas com valores acima de R$ 150. Helder Dantas também se queixa da denúncia feita sobre a vinculação da Odebrecht no fundo de participação dos municípios. Ele alega que há um equívoco na interpretação das leis. A lei que foi aprovada foi a ratificação de um protocolo de intenções para a formação do consórcio intermunicipal de saneamento básico, da qual existem quatro vertentes. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. A concessão da Odebrecht nesses dois municípios é de água e esgoto. Ou seja, não temos nem drenagem nem resíduos sólidos. O que existe na lei é um mecanismo que podem as prefeituras e o seu consórcio criar um instrumento de garantia do qual pode-se destinar 25% do FPM para projetos de resíduos sólidos.